Fala galera dos bastidores, hoje a gente vai falar da tarde de autógrafo com o jogador Eric, uma grata revelação aí do Botafogo no ano passado, jogador emprestado pelo Palmeiras. A gente sabe que não é nenhum craque, mas é um jogador que vem se destacando aí no elenco e o que eu quero dizer sobre a maravilhosa torcida do Botafogo é o que ela fez hoje no Plaza em Niterói. Lotando centenas de torcedores, lotaram o shopping, muitas crianças nesse convívio com o Eric para eu tirar uma foto, para ter o autógrafo do jogador e vale lembrar o seguinte, o Botafogo é um clube que desde 98, a gente não conquista um título de expressão, ele conquista no Rio São Paulo, então ele lá vai para 21 anos e a torcida continua lotando, continua sempre junto com o clube, quando tem uma alegria, por pequena que seja, a torcida se faz presente, ao contrário do ex-diretor de marketing e comunicação do clube, que disse que a torcida abandonou o clube, eu quero dizer o seguinte, que o Botafogo precisa ter um marketing atuante, porque a gente já tem, já não basta uma emissora manipuladora, que não mostra a verdade, que vive denigrindo e o próprio diretor cansou de fazer isso, então assim, a gente vê a torcida agindo dessa forma, com um jogador que não é um arrascaeta, não foi uma contratação de piso como os jogadores, por exemplo, do Flamengo, não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, é um jogador bom, normal e que tu vê a torcida lotando um shopping center, tem as imagens aí, vocês vão ver, e fica aí essa questão do marketing a ser trabalhado, a gente precisa de um diretor que olhe para isso, que entenda que isso é um produto, que o Botafogo pode fazer dinheiro com muita criatividade com isso, essa e outras ações, e a gente é carente desse tipo de coisa, e foi muito bacana que a torcida do Botafogo fez hoje, tanto de Niterói, quanto de São Gonçalo, de Jacenses, tá de parabéns a torcida aí, valeu galera? Vamos se inscrever no canal, vamos comentar aí, fogo neles, aqui é Botafogo Verdade. O Botafogo Verdade e nunca vai se apagar O que é isso? E vamos, 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 bota-falo, grupo que é mais tradicional, quero te ver campeão de novo, eu nunca vi, vou te apoiar até o final. Não se compara, quando você joga nem gosta nada.